Através do profeta declarou Deus E acontecerá nos últimos dias Diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas Derramarei do meu Espírito naqueles dias E profetizarão Hoje se cumpre esta palavra Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus Se manifesta em toda parte O Espírito Santo levanta um povo para Deus Preparando para os dias do fim Através deste operado Espírito Vidas são transformadas O Evangelho é vivido O Senhor é louvado E a igreja é restaurada Ó Espírito Santo Vem operar mais neste mundo Levando vidas a conhecer Cristo Levando vidas a viver em Cristo Prepara um povo que lhe seja fiel E testemunhe seu nome com poder O Espírito Santo Conduz o povo do Senhor Ao mais completo louvor A mais bom adoração Espírita e em verdade Espírito Santo Espírito Santo santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Venir Dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Vem controlar todo o meu ser, Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus, 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 Espírito Santo de Deus